Oi, pessoal! Eu tenho uma prática na minha pintura de não pintar na lateral. Nada que eu não mude. Eu posso, em algum momento, escolher uma pintura com uma tela 3D que eu pinte aqui na lateral. Mas, normalmente, eu não faço isso. Mas eu gosto de manter uma pintura aqui nas laterais bem limpinha, sabe? Então, eu vim mostrar pra vocês. Olha, eu normalmente pego uma fita crepe, né? Uma fita boa pra aplicar aqui na lateral, porque eu não gosto que ela fique descolando. Gente, não é de forma aleatória, não. É simples, não. Olha só. Você tem que observar se todas as laterais estão de forma correta, sabe? Você tem que olhar se ela não tá invadindo a frente ou se tá muito pra trás. Porque se você colocar muito pra trás, ela vai continuar na hora de pintar sujando a lateral. Aí vai ficar uma bordinha sujinha e metade não. Faço esse tipo de acabamento. Olha aqui, olha. Tá vendo? Fica organizado a tela pra que ela não fique uma pintura suja. Caso o cliente não queira emoldurar ou não possa, a curto prazo ou a longo prazo, emoldurar, ele pode ficar com a pintura do jeito que eu enviar. Tá bom? Fica aí pra vocês essa forma que eu trabalho e que eu acho que tenha agradado aos clientes. Tchau. 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 Tchau.